Bom, esse aqui é o Auto Shop de Coatira, só pra você entender, se você procura comprar, trocar o seu carro, 3 mil veículos no único lugar, mais de 3 mil carros no único lugar, aliás, ó, pra você comprar, trocar, quer vender, vem pro Auto Shop de Coatira, aqui na Avenida São Miguel, número 1068, aqui na PEN, endereço super conhecido, troca com troco, quer financiar o seu carro, pode trazer ele, ele se comprometer em fazer uma excelente avaliação, e lógico, bora pras ofertas. Mil e dois multimarcas, ó, na linha Sedan, excelente espaço interno, tá aqui, esse Prisman.4 Mecânico 2019, completo, banco em couro, 70 mil e 900 reais, 27819960. Europa Veículos tem aqui, ó, X35 2014 GLS, completa, 78 mil e 900 reais, 27982338, já pode ligar, entrar em contato. Aqui na JRM Veículos, tá aí, ó, Golf Comfortline 2016, completo, roda de liga leve, 76 mil e 900 reais, já pode ligar, 26851275. Porte Veículos tem esse logo 1.0 completo, 2010, com a direção vidros e travas elétricas, 27 mil e 900 reais, 2798-0118, ao telefone. Essa aqui é uma pequena amostra, como eu falei, só mais de 3 mil carros no único lugar, olha, tem carros aqui abaixo da tabela FIP, vale a pena você vir aqui, traz a família e vem comprar, trocar o seu carro com certeza. Avenida São Miguel, número 1068, aqui na Penha, você já pode também acessar o site autoshoptequatira.com.br. Não perca essa oportunidade, ó, traz o seu carro usado, vai entrar na negociação, troca com troco, financiamento, você vai sair de carro novo aqui, autoshoptequatira.